Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia a todos, tá? Aqui é Ricardo Souza no começo de semana Hoje a gente vai estar postando aí uma receita deliciosa para vocês estarem fazendo de bolo de banana, essa receita que é essas receitas da roça, tá? Que eu estou postando essas receitas naturais que usam produtos naturais, receitas feitas no sítio, tá? Na casa da vovó lá no sítio Essas receitas são tiradas do portal do canal Rio Grande Rural, que é o canal da agricultura, né? Que mostra coisas do campo, dicas do campo e também receitas, né? E eu estou postando e estou achando muito legal, também estou fazendo essas receitas aí São receitas maravilhosas, né? E essa receita de bolo de banana, você utiliza até a casca da banana, você aproveita tudo com aveia e sem leite, tá? É uma receita muito boa pra você e pra garotada que gosta aí de se deliciar desses bolos para o lanche da garotada E você também pode estar fazendo pra vender, né? Essa receita, tá? Ou pra dar pra alguém, tá? E compartilha para as pessoas também, para que as pessoas vejam essas receitas e façam em suas casas também, tá? Roda a vinheta aí e vamos para a receita E hoje nós estamos aqui na APAI de Capão da Canoa para aprender a fazer um bolo de banana Um bolo saudável, não é, Dalva? Sim, hoje nós vamos trabalhar uma receita que leva banana, né? E eu utilizo também uma banana com a casca para fazer o aproveitamento da fibra E é banana e aveia basicamente, né? Não leva leite, né? Para quem tem intolerância à lactose E o principal da receita é que não leva açúcar Ok, e quem vai nos ajudar a fazer essa receita é a Ângela E a Maria A Maria, a Zilá e o Wagner, não é isso, gente? É Então tá, vamos à receita E para preparar o bolo de banana sem açúcar e sem lactose serão necessários os seguintes ingredientes Nós vamos então dar início à nossa receita de hoje que é o bolo de banana à base de aveia, né? O nosso bolo leva 3 ovos 5 bananas Vocês me ajudam a descascar a banana? Então tá, vamos descascar Vamos deixar essas duas separadas e vamos descascar mais essa Essa aqui, aí nós vamos usar uma banana com a casca para fazer o aproveitamento da fibra da casca da banana Vamos picar a banana para facilitar, né? Ajudar o liquidificador na hora da batida Uma banana então, conforme eu disse, nós vamos utilizar com a casca para fazer o aproveitamento da fibra da casca Consegue picar essa e me ajudar aqui, Wagner? É Picar a banana dentro do orquidificador, né? Para nós facilitar na hora de bater Isso aí, perfeito Pode me devolver a faca Vamos colocar no liquidificador Não, na receita não leva Mas a gente sempre coloca uma colher de água ou uma colher e meia para facilitar, né? O liquidificador para não ficar a massa pesada E Duas colherinhas de óleo O óleo pode ser o óleo normal de cozinha Pode ser óleo de coco Pode ser azeite de oliva Fica a critério de cada um Agora nós vamos bater então A banana, os ovos e o óleo Batida a banana O óleo A gente coloca num pote maior A banana, o óleo e os ovos Nós vamos colocar uma colherinha de canela para dar um sabor especial Vamos colocar duas xícaras de aveia em flocos Pode ser flocos um pouquinho mais grosso pode ser os flocos finos Podemos misturar uma xícara de flocos fino flocos fino ou grosso ou podemos também misturar os flocos com a farinha de aveia Aí fica assim a critério de agosto de conforme quando vamos fazer a receita Uma xícara pode ser a xícara pode ser a xícara pode estar bem cheia Vamos mexer Vamos misturar bem a massa bem devagar, né? Para a aveia incorporar na massa Fazendo isso vamos colocar duas colherinhas de fermento em pó Vamos dar mais uma mexida Misturando bem o fermento, né? A massa está pronta Mas o que a gente pode incrementar o bolo? Nós podemos pegar uma ou duas bananas sem casca cortá-la ao meio, né? E picar Aí o que nós vamos fazer? Deixar o nosso bolo um pouquinho mais delicioso Vai ficar bem marcado o gosto da banana e também a massa ela vai ficar mais úmida porque a aveia ela sempre deixa o bolo um pouquinho ressequido Então a finalidade dessa banana além do sabor é deixar o bolo um pouco mais úmido Mexemos novamente para misturar a banana na massa E assim está pronta a massa do nosso bolo Foi super fácil super rápido, né? Bem rapidinho para fazer o bolo Um bolo saudável porque não contém açúcar industrializado, né? Ele é doce com o doce da banana e tem a canela que dá um sabor especial e também não tem o leite para quem tem intolerância à lactose Agora nós vamos colocar essa massa numa forma untada e enfarinhada E nós vamos levar ao forno de 25 a 30 minutos Pouco tempo no forno porque como a massa não leva leite e nem água o bolo vai assar bem rápido A massa vai ficar sequinha e o bolo pronto para nós degustarmos no máximo em 30 minutos Então agora o nosso bolo foi ao forno mas enquanto ele assa a gente trouxe um pronto para nós degustarmos, né? E ver se eles aprovam o nosso bolo hoje Ficou bom E o trabalho deles vai ser esse, né, Dalva? Provar o bolo e ver se ficou bom Exatamente Este é o nosso bolo, então de aveia com banana basicamente Aí, claro, tem ovos tem mais a canela para dar o sabor Ozila Vamos provar Wagner Raquel Maria Quero ver se vocês vão gostar E Ângela E eu também, claro vou provar o bolo, né? A cozinheira sempre tem que servir Porque, claro Pode servir qualquer coisa, né, Dalva? Gostaram do bolo? Gostou Lembrando sempre Quem não pode tomar leite pode comer esse bolo que não tem lactose Ele não tem açúcar industrializado Então, o doce do bolo é o natural da banana, né? Só da fruta Só da fruta Então, é um bolo muito saudável, né? E fácil de fazer Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br Emater.rs Bom, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando que essas receitas aí tem a reutilização permitida do Criativo Cons, tá? A reutilização é permitida pelo canal, viu? Rio Grande Rural Desde já, eu agradeço ao canal Rio Grande Rural e a Emater, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Roda a vinheta e eu vou ficando por aqui Tchau